Olá meninas, vim mostrar pra vocês uma diquinha que eu uso na minha receita com cabelo, é o gel de babosa. Muitas me perguntaram como é que eu faço, eu vou estar ensinando pra vocês. Não reparem essa minha cara, porque eu não passei maquiagem, não botei nada, porque eu vim mostrar o vídeo pra vocês. Tô fazendo agora o gel de babosa e eu vou usar ele nessa receitinha que eu vou fazer. Meu cabelo tá bem ruim, que eu tô usando agora, já vou aproveitar pra fazer também a hidratação do meu cabelo. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço já que deixe seu like e se inscreva no meu canal. Então, bora pro vídeo. O que nós vamos precisar? Babosa, ó. A gente deixa ela de cabeça pra baixo, dentro de um pote, pra ela sair toda aquela parte amarela, aquela gosminha amarela que sai dela. Pra depois a gente poder usar. A gente lava daí ela, ó, essa aqui eu já lavei. A gente tira esses espinhos dela e a gente corta em tubinhos e coloca no potinho. Vou colocar aqui, colocando açúcar. Ó, esse potinho deu metade de babosa. Deu umas seis folhinhas de babosa. Eu vou botar açúcar e vou cobrir toda essa babosa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar ele tampado, pode ser nesses potinhos. Eu peguei esses potinhos de chimia, reaproveitei um. Mas dá pra ser também naqueles vidrinhos de conserva de pepino. O que a gente faz? A gente fecha e deixa 24 horas ele guardado num local seco. Só depois a gente vai estar usando daí nas receitinhas. Meninas, voltei com a receitinha já aplicada no meu cabelo. Já botei o gel de babosa junto naquela receitinha. Quem quiser saber a receitinha, vou botar ela... O vídeo que eu ensinei vocês na descrição. Se você quiser ver como é que eu fiz essa receitinha, vai lá, olha. Deixa seu comentário se você gostar. Espero que você goste. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo qual a receitinha que você quer que eu traga. Que eu vou trazer mais receita pra vocês no canal. Tchau, meninas!